Hoje vamos falar sobre dor de cabeça. Você sabe a diferença entre cefaleia primária e secundária? Quando a enxaqueca é um sinal de alerta para outra doença, como o derrame cerebral? E o que fazer e como identificar o problema? É o que você confere agora com o neurologista Dr. Márcio Ciega. Dr. Márcio, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Bando Cidade. Então vamos explicar primeiro quais são os tipos de dor de cabeça. Carol, segundo a classificação internacional da cefaleia, existem mais de 150 tipos diferentes de dor de cabeça. Eles são divididos em dois grandes grupos, cefaleias primárias e secundárias. Como o próprio nome diz, cefaleias secundárias são secundárias a algum transtorno. Pode ser por um resfriado, por um tumor cerebral, por problemas cervicais, problemas de mandíbula. Já cefaleias primárias é o tipo de dor de cabeça na qual é uma doença e a dor de cabeça é o principal sintoma dessa doença. Agora, tem gente que costuma falar que sente dor de cabeça com frequência. Essa dor de cabeça com frequência, ela é preocupante? Pode ser preocupante. Provavelmente se trata de um quadro de enxaqueca crônica. Muitos pacientes têm dores de cabeça por mais de 15 dias por mês, por 3 meses seguidos. A gente faz o diagnóstico. E esses pacientes usam muitos analgésicos. Geralmente, começa com um quadro de enxaqueca comum, o paciente vai usando analgésicos, a dor de cabeça vai se tornando mais frequente, vai ocorrendo maior consumo de analgésicos, os analgésicos vão ficando fracos, vai precisando de usar uma quantidade maior de analgésicos ou analgésicos mais fortes. Quando se vê, o paciente está tendo dor de cabeça todos os dias e ele só se dá conta quando ele está incapacitado. Em que momento, doutor, o paciente ou aquela pessoa que está assistindo e tem dor de cabeça, ela deve se preocupar e procurar um médico? Em que momento? É aquela dor de cabeça muito forte, que deixa a pessoa debilitada? Qual é o sinal de alerta? Toda dor de cabeça inédita, de fortíssima intensidade, de caráter explosivo, ou que o paciente que já tem dor de cabeça nunca sentiu, é um sinal de alarme. Isso pode ocorrer em quadros de aneurisma, que é uma doença séria e que pode matar em 50% dos casos. Agora, existe uma diferença entre a cefaleia e o derrame? A pessoa sente dor de cabeça quando está tendo um derrame cerebral? A enxaqueca é um quadro de dor de cabeça forte, que pode durar de 4 até 72 horas, latejante. Já o AVC, geralmente ocorre perda de alteração da face, alteração da fala e perda de força de um lado do corpo. Algumas vezes, esses quadros podem se misturar. A dica é, se a dor de cabeça está diferente do que está acostumado, tem que procurar um médico. Agora, nessas situações, é claro, o mais importante sempre é consultar um médico, um especialista, né? Para a gente encerrar as principais orientações aí. O slogan atual do Dia Nacional da Cefaleia, que ocorre amanhã, é Três é de mais. Se o paciente tem três dores de cabeça por mês, por três meses seguidos, mesmo que ele tenha motivos para isso, está na hora de procurar um médico. Ok. Muito obrigada por suas explicações aqui no Banda Cidade. Boa noite, doutor. Obrigado. Boa noite. Exploração sexual, Ceilândia e Samambaia são as regiões com mais casos de abuso aqui no DF. Em 2016, foram registradas mais de 400 ocorrências. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Cláudio, boa noite para você. Boa noite, Carol. Pois é, desse total, mais de 800 ocorrências foram de estupro de vulnerável ou contra vítimas menores de 14 anos ou que têm ainda algum tipo de deficiência mental e não podem responder pelo próprio corpo. Os dados são da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. As regiões com mais registro, Ceilândia e Samambaia, que totalizam 500 ocorrências. A Subsecretaria de Proteção às Vítimas de Violência, que é vinculada ao GDF, é o local para atendimento dessas vítimas. E o 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Qualquer denúncia deve ser feita através do Disque 100. Lembrando, Carol, que a identidade da pessoa que fizer a ligação é mantida sob sigilo. É isso aí, tem que denunciar. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. Não sai daí, porque o Boa Entidade volta já. Obrigada, Cláudio.